Acontece e aconselhado! Clique em cima e bota! Dá pra pegar a principal, aqui é a torre negra de arco. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Vamos ver fisicamente todos os combates durante as batalhas. Vamos investir mais 5% e liderança mais 5%. Vamos tentar ganhar com os orques, né? Espero que você ataque eles. Por que você não tem que ganhar com os orques, meu querido? Por que você não tem que ganhar com os orques, meu querido? E eu vou ouvir suas demandas. É, mas eu não posso puxar briga com o Cameron agora não, velho. Mas seria muito bom se você entrasse na briga. Vamos colocar Slayer aqui, né? Um anão que comete um pecado imperdoável quanto que seu povo pode tomar o juramento dos matadores. Jurando caçar os inimigos mais assustadores do universo de Warhammer, na esperança de apaziguar o pecado com uma morte gloriosa. Vai dar mais bônus de quanto que faltaria? Mais 20. Ataque corpo a corpo, mais 12. Ataque corpo a corpo, mais 5%. Ok. Tá, o cara que a gente perdeu vai voltar só daqui 10 turnos, então por enquanto pega Infantacidaria pra preencher o espaço. Zandri, vamos de muralha. E esse daqui de escavação. Escavação hoje, escavação amanhã e escavação sempre. O que o Emperor pediu? Tá, tô na dúvida de onde o Quick tá agora. Porque eu sei que ele tá aqui. Um monte de araca e isso... Ih, apareceu a rebelião ali. A guarda só tá full já. Qual cidade você tem, amigo? 7... 2... 3... 4... 5... 6... 6... Quem chamou? Eu acho que vou voltar a pegar um monte de arax, se eu perder a cidade aqui de trás, essa aqui de matar ele não tem problema não, é só pra eu não ser ataca por trás aqui pelo quick Se ele montar um full stack e me atacar aqui, eu vou ter que voltar tudo, caçar ele de novo, não quero isso Numans vai pro level 3, o dinheiro que sobrou aí Tá, acho que é isso, o bicharabe está atacando o Sudemburgo, velho Vocês não estão com o Raik, né, o Raik caiu pra Bretonha, seria um momento bom pra atacar vocês então, só preciso repor esses exércitos aqui Acho que era, Maggie Deixa eu abrir de novo aqui o link da parada Eu vim pelo celular porque eu estava trabalhando, nem acabei nem vendo direito os bichos Cadê, cadê, cadê Opa, desculpa, eu não tinha visto Então eu vi que a gente tem Cíclope Aí aquele bicho ali realmente parece um grifo, né Corpo aí, quadruped com asa, pra mim é grifo Vou tentar O Cíclope, o Cerberus, que parece pequeno, mas não sei se vai ser assim mesmo A Aedra está bonitona Aí o outro aqui Hummm, eu não sei, arpias acho Aí tem uns caras com escudo de bode lá do Troy também, eu não sei o que é aquilo E é isso, eita porra Fácil, rápido, mais forte, mais forte Fácil, mais forte, mais forte... o cara é fã de Daft Punk Atenção, general! Atenção, menino! Atenção! Atenção, menino! Segura e certeiro! Habilidades balísticas são tão avançadas que tendem a influenciar até os subordinados. Efeito constante de dano perfurante, recarregar e dano de projeto de base para os personagens em volta, ok? Ajuda bastante isso aí! Vamos bater na rebelião. Atenção, menino! Lembra aquela facção que eu fiquei caçando as coitadurnos, que estava atacando turno atrás de turno, que apareceu do nada com 3 full stacks e eu vou destruir eles então. Acabaram de voltar velho. É brincadeira né velho. Não marcha! A pegadinha é canal boom, só pode. Põe o Storm Strike. Melhor ainda, põe o escudo aqui mesmo. Vai ficar mais barato. O que? O general! Os grandes ruídos! O general! O general! O general! Comprar o general, para as terras não tais. Colocando a terra. Próximo seu caminho. No caminho. Tudo bem. Vamos abandonar para eles terem que colonizar, se der tempo. É, não deu tempo não. É, pode ser que eles terem que pegar uma cesta de granito ali. Se o Quick vim em marcha eles conseguem pegar. Ixi, ai o Karl Franz, tomou ali. Tchau. Tchau, tchau. Os Dwarves estão vindo. Espero que eles tenham trouxeram algumas batalhas de Bugmans com eles. E eu só tenho dois exércitos, não vai dar nem graça. Não! Me culpem você, você! Bom, eu não gostaria de perder o maciço de granito, isso é certo. O que é o próximo? Acção encontrada Crassia. Construções 47 de corrupção, rapaz. Como é que você está vivo ainda nessa região? Só mais um turno para a gente conseguir colocar a muralha em Zandri. Eu já fico mais seguro do que está acontecendo na fronteira. Agora o problema aqui é com a Thar e fomos da vida eterna. Não, Henrique é príncipe de Kaledor. E aí, Barak Bar. Agora aceitados, maldito. Midland. Fez paz com o Império, né? Parou de graça. Parou de graça. Ok, você tem uma proposta? Nós estamos dispostos de ouvir. Vamos comercializar uns mercenários aí, velho. Agora ele me adora. Mas para de quem tem preg-escaving? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Sim. O guardião da Fênix. Veja a Fênix. Veja a Fênix. Eu vou ver. Ok. O que é que tem com a espora de Kayn aqui em cima, velho? Está longe de casa, hein? Aqui dá para a gente colocar a guarnição. Enquanto os Warcans não dão sinal de vida, né? Porque eles desapareceram. É realmente um caso incrível de magia. Está longe de ser. Estou ligado pra ele. Comecei a entregar mais cidade para o Império. Então vou parar de me expandir. Já que o dinheiro aqui tá bom. Comecei a entregar mais cidade para o Império. Vou tacar aqui o Cétrica, provavelmente. Pernas de quanto estiver aqui, né? E comecei a entregar as províncias para ele. Eu não posso pegar nada que tenha até esse vermelhinho aqui. É horrível. Então toda essa região aqui posso dar para o Império, tirando, obviamente, o que está com os anões, né? Não tem por que fazer isso. Dessa região aqui da direita aqui depois, se eu pegar essa da Lame aqui, tudo que estiver para baixo da esquema vai para o Império. Talvez tenha as joias do dever para o Império ali, se bem que a joia vai dar 900 depois de ainda, não tem muita coisa. Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. O Forte do Bronze está pegando fogo ali, caralho, está todo mundo em volta dele. O Bastônia foi destruído, põe o Mestre das Lameiras aqui. A nação chama. O Cetra vai querer lá brigar com a Bretonha, né? Então esse é o momento que a gente pode pegar para atacar ele aqui atrás. Sobrou alguém aqui? Sobrou. Agora dá para atacar agora, então acampa. E espero que a Bretonha consiga abater o exército dele, né? E não tem por dar gente ele não. Comandante Bernhardt, voltamos a estar caseado do que a gente estava fazendo, né? Porque quando a gente tiver a muralha aí, vai ser difícil controlar os dois Fronts. Mas vamos ficar aqui no esquema, de novo, o Quick desapareceu. Deve estar fazendo emboscar aqui perto também. Comandante Bernhardt... Hum... 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 No próximo turno da pra colocar o capaí de level 4 Aí eu ganhei duas carruagens quando Alguém for me atacar Aproque e faça sua oferta Mas eu não faço promissões para minha ascenta Quick voltou, a emboscada falhou de novo E o Volkmar acho que estava cego Não viu os dois stacks de scaven ali né Tomou amigão O dedo dele estava bom hein É que pegou a emboscada A Krasia está no Império por algum motivo Se conseguiram bater no Sektra Boa Se conseguiram bater no Sektra Se eles me deixam mais tranquilo de Atenção de chacão Atenção de chacão Vou desculpar Boa Vou desculpar Você pode colocar a Martela de Sigmar O sacerdote de batalha implora a Sigmar que eu conceda um pouco de força divina E seu martelo resplandece com esse poder Vai dar 24 a deitar corpo a corpo pra todo mundo que estiver em volta dos aliados Também vai pegar isso ai, é um buff muito bom É hora? É hora de lutar! Glória pica! Ah, mas eu não vou perder ninguém então eu não vou lutar não Eu reponho aqui nas terras do império Estrela primeiro! Estrela rápido! Estrela para ela! Estrela primeiro! Tracker de distinção! A Lost Legion do Pirazo Estrela aqui e ele vai nesse aqui Vamos subir em direção ao Malagor porque... Quero subir aquela pedra do Rebuner dele, velho Estadio ainda não sei, velho Caralho, ele tem, velho Um sucesso! De qualquer forma eu vou ter que... Nós vamos! Ah, dá para andar assim boa Andei então Vamos descer para atacar a cidade do Setter Que falta ali, que ele vai pegar meu ouro provavelmente Aqui... É, depois que eu tirei a cidade por Portantes Eu não consigo refletar muita coisa né, meu querido Eu vou marshalar o Banco Põe em reagrupar É preciso capacidade de liderança e perseverança notáveis para reagrupar tropas e levá-las de volta à batalha Tá, aí aqui... Aí à tinta À distância magia À distância magia À distância magia É, banho acharia você e configura outra nem brilhante Camry vai pro level 3 também E acabou o dinheiro O império provavelmente não vai conseguir segurar a cidade ali, mas o importante é O ato de entregar a cidade pra ele Pra ele conseguir me dar uma unidade Se isso acontecer já valeu a pena Acho que vou pra Líbaras ali Você deve estar recrutando em Líbaras Aí tá voltando pra lá exato O outro ficou parado do meu lado aqui, não sei lá porquê Vem então! Apenas o Deus do Sigmar, Ulrich, pode julgá-lo se valer ou não Fala de inagressão com os anões, com certeza Aproque-nos amigo, e faça sua oferta Aliança militar Cara, eu não vou aceitar porque isso não faz nada Mas quando eu pegar as cidades ali Do Kwik e da montanha, eu não consigo pegar as cidades Que pode funcionar né? Saudades de minha coleta funcionando inteira Sem probleminhas Mas talvez daqui Um mês, dois meses só Que isso aconteça de novo Producção contínua Peças intercambiáveis e turnos de trabalho constantes Que garantem que as metas de produção sejam cumpridas ou até excedidas Que garantem que as metas de produção sejam cumpridas ou até excedidas Que garantem que as metas de produção sejam cumpridas ou até excedidas Que custo de construção menos 10% para todas as construções Que renda aumentada por indústria ou negócio de ouro 5% Quero falar Arbomba, general Diga-me outra vez Entra o fracasso Os duinos não acreditam É hora de correr? Com o que ele tem de me atacar? É hora de chegar a-morte O que é que o Emperor pede? Eu não posso andar mais Vai ser uma dor de cabeça, hein. Bom, o Thoric pode não fazer nada, mas o rei anão tá vindo aqui putaço. Mandou aqui o ferreiro cônico da morte. Pra caçar o Cuíque, velho. Porque, né, o exército da linda parece estar sinistro. E o próprio cara já tem a aparência sinistro. Ficou parado aqui, não entendi o porquê, mas enfim, vamos atacar ele. O Império. O Império. Colar de penas. Uma corrente com pluma de muitas bestas e feitiços pode permitir ao zoar e catar a criatura dos voadores com uma fúria selvagem. Isso eu já tinha, já. Cafézinho sagrado, né, velho. Pra assistir a live. Redução da perda de vigor em menos 15% é interessante, treinamento básico. Treinamento intenso aumenta a chance dos camponeses de suportarem os horrores da batalha. Bora. Eu também não gosto de café não. Na verdade, nem leite eu tomo direito. Melhor aqui. Para de cobrar tributo aqui por enquanto, até organizar essa província aqui. Melhor aqui por enquanto, a questão é se vai manter a cidade, mas gasta aí. Vamos ver, vamos ver. Fale aí, cara! Acho que por enquanto eu poderei recrutar um cara ali, só para ele ficar ganhando aqueles meios de acampamento. Vou chamar o Capetão do Império aqui, ó. O Império! Pegue o tempo! Ok. Ok. Tu-tu-tu-tu-tu! E aí E aí E aí Eu já jogo o Totoro Troy e já Daniel, eu tenho... Quantas campanhas de Totoro Troy eu fiz? Tenho três campanhas de Totoro Troy lá no YouTube Com Menelau, com Enéas e com a Penteceléia Então, meu nome é Enéas, de Esparta Abre o Sigma, para fortalecer o Império Quem escreve aqui? Alô? Tem Sim, meu senhor A dona da Fortunas, que eu já li, tá? De certeza Deixa eu de ordem pública Que a situação já não tá muito boa aqui de ordem pública Você, amiguinha Com esse armador do asso prateado, arma não tem nenhuma Talismã Receita de ataques à distância Ah, é legal, principalmente o negócio dos duelos É muito legal O sonho de ter isso no Warhammer É muito legal a parte do duelo, velho Os caras se xingando enquanto tá caindo na porrada, general O sonho de general Ordem fechadas Deixem ninguém por trás Ok, do lado da cidade deles Pra pegar aí O sonho de Eu vou marshalar os homens Será que é interessante fazer também no level 4 Dar armadura para todas as unidades do exército É como se fosse que ela fosse na Bretonha lá Do arsenal Liberar o Ogros também à vontade Seria muito bom Deixa eu fazer isso É, então A Hipólita escolheu uma chuva ainda Nem qual frase que ela mandou lá pra onde ele tava jogando Mas ela acho que zoou o fato dele ser um marido ruim ou alguma coisa assim Foi engraçado, velho Tira esse daqui Vou colocar a muralha Deixa a ordem pública bacana aí Aí no level 4 O que eu posso fazer aqui? É, tem esse aqui de aumentar a renda Mas sei lá É, é uma coisa assim, velho Boa noite Lutou hoje contra os ratos Egrif Na live passada de ontem A gente foi atacado Pelo Quick, né Quando a gente tava moscando aqui E agora tamo indo finalizar o trabalho aqui Aparentemente eles vão me atacar Eu poderia falar que os exércitos deles só tem lixo Mas o meu não tá tão diferente Mas dá pra resolver Ah não, vai morrer o Ogros Vamos lá bater neles rapidinho então Só tem uma carruagem diferente O resto é lixo E o meu só tem Alguns dos regimentos nomados É, mas os sacerdotes eles estão no level baixo ainda Eles não tem aquela espinhada pra matar os mortos-vivos Não, pô, lógico que pode Aquele filme inclusive lá O invasão zumbi É um dos melhores filmes de zumbi que eu já vi É muito bom, cara Atenção, desgraçado Atenção da guerra Atenção da guerra É um dos melhores filmes de zumbi Lá, velho, o zumbi de aquele filme é loucaço É nível Guerra Mundial Z Eu tinha visto até isso no blog Os caras discutindo Que esses zumbis loucaços sempre encaram como faz parte do universo da Guerra Mundial Z Atenção da guerra mundial Z Sigma nos guia Por que o reino de steel Sigma se acolhe A invasão zumbi é o que fizeram daquele trem para a Buzan. A melhor equipe é guerra contra zumbis. Ou da melhor equipe, esse é louco. Por isso que eu falei que é um dos melhores do outro, porque esse ai é o melhor. Tá lá, tava em alta pelo que eu tinha visto. É legal, parece a história da Buzan, só que a Buzan é o capeta. É engraçado. Uma clássica história de vingança. Muito boa. Ah, deixa eu mostrar mais de mim que tem um nome novo aqui, que é esse da... Aqui. Esse maluco aqui. Mais um besteiro. Os caras adoram ser mercenário, besteiro automaticamente é um mercenário. Não desistir. Não desistir. Preciso para um. Sem esforço. em frente. Após um golpe. Abre um golpe. Os cavalos. Vamos agora. Vamos agora. Vá! Vá! Volta, volta, volta. Cadê a Benção, Benção? Joga a Benção, pai. Beleza. O Chabitz é a qualquer momento aí. Já estão vindo aqui, inclusive. Vem! Outriders! Sim, senhor! Para o Emperor! Para o Emperor! Para o Emperor! Vem! 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 Outriders! Agora vai! Agora vai! Vem! Para a gente ter investido igual o Ogro. Vem! 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 Sigmar! Moving now! For the Emperor! Huntsman! Proceeding! Hail for! Brandy! Andered! Pegou o chábi, te levai! Goriot! Ready for battle! Rrrr! 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 Eu vou tentar dançar! Sim! Você me ama! Nossa! Já mandou o chábi de comum. Boa ai mano! Rrrr! 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 Todos os filhos do cara entram com o filme da dublagem. Rrrr! Eu queria saber o que o Hakkard esta fazendo em Marienburg. Se alguém souber me fala. Pois é, tem esse problema aí da dublagem do Witcher também. Tem cara na cutscene, o cara tem uma voz e sai da cutscene e tem outra. Até no original tem isso aí, viu? Mas isso aí é lá na parte de código, não tem nada a ver com o dublador, no caso. O que é o percentual da 없습니다? O que é o inferno da gente? O que é o inferno da forced? Caçador... 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 De monstro. Caçador dos monstros, entendeu? Agora que a gente cabe o nome. Aqui a gente coloca... Pumão de Aço. Ele é mais dimensionado de liderança. Ataque corpo a corpo. Defesa de corpo a corpo. Defesa de corpo a corpo. Gotka aqui. Ahn... Uma investida. Uma investida forte e você já chega... Stwing de todo mundo. Nós os temos agora! Tudo ou nada! Caçador de casadas... Não foi resgatado. Caçador de casados. Deixa eu checar aqui. Deve deixar passar algum. Espera ai... Maníaco de novo... Inflamado de novo... E aqui... Perdição de Gotka. Os deuses anões ancestrais... Parece ter algum plano para Gotka. Levando ele para o... Uma perdição desconhecida. Desde que ele jurou... Ser o matador... Félix também está preso nesse misterioso destino. Embora isso significa que eles estão para sempre vagando por ai... Incapazes de se estabelecer. Eles também são capazes de sobreviver em batalhas que muitos... Muitos milhares ou outros morreriam. Resistência global 25%. Ok... Aqui... Pou isso daqui... Melhor aqui. Pou a Sena slash. Calma ai... Deixa eu só ver aqui a parada. Como você procede? Uma forma de distinção O que o imperador pediu? Então eu vou subir e pegar a cidade dela A gente conversou um pouquinho aqui, Kamenon Do Age of Mythology Total War Pronto para os cair Pronto para os cair Pronto para os cair Eu adorava o jogo Age of Mythology É um jogo de heróis e monstros Então né Essa é a pergunta João Quero ver o quanto Troy vai ter que me convencer Que jogar ele separado A parte de mitologia É melhor que jogar Warhammer É difícil Foi o caminho certo agora Foca na mitologia Que é a parte legal Se você está colocando os deuses gregos Quando você fala de Zeus Você já imagina o cara soltando raio pra caralho Magia e tal Igual a Geof Mythology E fora os incontáveis monstros Que vem aí Das Escapadinhas que o Zeus dá Isso aí é essencial também Os monstros né Então Eu gosto da parada dos recursos Isso eu não nego Lógico que tem João As Amazonas Hipólita Apeitei esse leia Tem a Afrodite É a melhor né A Zeus é Um exemplo de fidelidade a Zeus mano Pega mercenários Engenheiro eu já li Ninguém é alguma unidade Por favor cavaleiro semigrifo o jogo Sir Cavaleiro semigrifo Eu não ganhei nada Ah Ah tá bom Cavaleiro de sua ordem tipo Aí sim A unidade mais esquecida do Total War aqui Acabei de pegar ela Quem que lembrava que o Império tem uma unidade chamada Cavaleiro de sua ordem, gente? Fala aí Eu duvido que alguém lembre Por que o Comete? Liga por nossa nação A Penha não vai rolar então vou ter que lutar esse aqui Tem como ela lutar não Prontos para servir! Os arqueiros são seus! Os arqueiros são seus! Nobre! Senhor! O que você será? Ocres! Grande espada! Abre! O Elf na frente! Flagelante! Vocês aqui para tirar a flecha dos arqueiros deles Não vai dar para fugir da Alcance da Toy mesmo Ugros Vamos lá quebrar o portão deles Eu vou jogar um Tornado assim que conseguiu ele na muralha para limpar, mas eu estou de doido A diferença do Troia para o Warhammer, se essa é a sua pergunta, Griffo É que aqui tem muito mais coisa de fantasia Lá você vai ter só os monstros da mitologia grega E aqui a gente já tem Idgar A gente tem Minotauro A gente tem o Ciclope basicamente Que é o Saigor Então você já tem os monstros aqui E os recursos também que não é só uma renda única Você vai ter todos os recursos lá Bronze, ouro, alimento Tem tudo isso ai do Troia Torre, guerreiros Climba! Eu sento convergência Ok, vamos aproveitar agora e pegar essa arqueira aqui Eu pergunto a sua morte Calma ai Ogre Se não tomar também, já estão tomando inclusive Volta Beleza Essa é uma ordem Climba as paredes, senhor Climba as paredes, senhor Isso, tem pedra também É praticamente a mesma lógica do... Podemos desenvolver assim, né Do Ejubitola Já pedra é mais para defesa Ouro é para monumentos Para tempo Coisa assim, tá ligado Resumindo É um jogo de mitologia sem mitologia? Quando lançou sim Aí agora eles anunciaram o modo de... De mitologia Do jogo O que eu acho meio tarde né Porque meio que o hype do jogo Poderia estar bem maior se eles tivessem lançado o jogo assim já Ou quando lançaram de graça lá Mas eu acho que o jogo deve estar bem morto já Mas eu acho que o jogo deve estar bem morto já O jogo deve estar bem morto já O jogo deve estar bem morto já Ok, escolher jogar essa magia aqui Dá para combar com essa aqui também Double Tornado of Justice A mais um jogo A mais um jogo No ladrinho Não dá pra combater Vado No ladrinho O jogo Ah!! Sianso Delever Cienta No ladrinho Não A moça Não dá pra combater O jogo Vale No ladrinho Ciclope era só um cara gigante E ai já tem foto lá do Ciclope na versão mitológica dele Grandão, foi só Não é só um cara fantasiado Então acho que já estão refazendo Pelo menos essas unidades ai que só tinha essa pegadinha As arpias se eu não me engano Era só uma unidade de project Agora elas estão voando mesmo Questa noite A espécie Traga-me Para você Cadê meus elfos? Vou derrubar Anécurisfing aqui Opa Dá um escudinho aqui no Flagelante Sim, rapidamente Agora Ciclope 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 Eu Ciclope 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 Eu 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 Para de atirar aí. Vagilante, não vai lá. Vagilante! 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 Sim! Os céus se enlizam! Estamos prontos! A terra se enlizou! Sim, senhor! Provo de socorro! Para Ariel! A morte para nossos inimigos! Para Helton Hammer! Estamos em nosso caminho! É isso! É um vencedor! Para Maicon! Para os caras de volta! Vagilante! 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 Não está se enlizando! Para a batalha! Vagilante! 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 Vá! Veja a slippers! Vagilante! 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 Agora do jogo, pra ele lançar a coluna sua mesmo? Quanto que eu to contra ele? Duas? Perseguidores, Sepucraes Calma, 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 calma Elfo, um pra cá, vocês aqui Azrae, ataca! A um! Pistoleiros, não se abençoe Celestial! Minha Ulrichs Roth Pegue esses estados então Bufa aqui os caras com o dolo mágico É claro que deu os caras com o dolo mágico Ele não deu porra nenhuma Ok, aqui passa Pistoleiros, para o Heldenhamer Como vocês dizem Tomando essa venda britânica Nós vamos ter vencedores Nós vamos ter vencedores Vamos lá, garotos O Archer está pronto! Parece que a catapulta está matando muito Parece que a catapulta está matando muito Eles têm vencedores ou algo Por favor, eles estão em volta Agora vai lá Agora vai lá Agora, pegue a terra O que é que é o Umfantado? A catapulta está matando muito Por que é que é o Umfantado? Por que é o Umfantado? Para o Umfantado? Prontos! A batalha está matando muito A Ufantado! A corra vai! Vai pra catapulta, corre lá Vem pra cá Pega, 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 pega Nem ouço ser ferido, hein, meu querido Tem 55 cavalos aí, velho Caraca, catapulta mais forte do Brasil, velho Difícil chegar em você, hein É, eu falei Caraca, catapulta mais forte do Brasil